Abertura 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 Bom dia. Bom, eu quero compartilhar primeiro, antes de mais nada, qual foi a minha reação quando eu fui convidada para participar do TED aqui do Dante. Eu registrei esse momento para mostrar para vocês qual é a sensação de quem está aqui neste palco no momento em que recebe este convite e foi mais ou menos assim. Eu pirei, falei, meu Deus, e agora que proporção esse negócio tomou? Mas logo, assim como o nosso amigo falou, o macaco lá, sei lá que o macaco apareceu. E aí eu falei, não, Natália, pensa bem, respira fundo e vamos fazer esse negócio acontecer. Eu falei, como é que a gente consegue mudar a vida financeira de 300 pessoas ou de 7 bilhões de pessoas através do TED em 15 minutos? Eu pensei bem e cheguei à conclusão de que em 5 segundos a minha vida mudou. Então, por que não em 15 minutos mudar a vida de tanta gente? E aí eu pensei em uma palavra, uma palavra tão pequena, de três letras, que é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Muita gente acredita que essa palavra tem uma conotação negativa, mas eu acredito que é o contrário. E essa palavra é a palavra não. Está meio esquecida, né, ultimamente, a palavra não. Eu tenho percebido que muitos pais têm essa dificuldade de usar essa palavra não e eu não entendo porquê. Então, eu vim contar aqui hoje para vocês como o não mudou a minha vida e como o não me trouxe até aqui hoje e o poder transformador do não. Gente, hashtag não é poder. Depois vocês saem daqui e colocam nas redes sociais de vocês. Tudo isso começou cerca... Eu tinha faz um pouco de tempo, não tanto assim, ainda sou jovem, muito jovem, como vocês podem ver, na verdade. Tudo isso começou quando eu tinha este cabelo. Nessa época, meus pais nunca foram ricos, né, nunca tiveram uma educação financeira de base e tal. E na escola sempre tem aquele grupinho assim, né, tipo, aquela é a rica, aquela é isso, aquela é aquilo. E tinha a menina rica no meu grupo. Um dia a menina rica chegou para a gente e falou assim, meu pai fez uma poupança para a gente comprar um carro aos 18 anos de idade. Eu tinha essa idade quando eu ouvi essa frase. Aquilo chegou no meu cérebro com um efeito arrebatador. Eu sempre fui meio fantástico no mundo de Bob, assim, sabe? Então, naquele exato momento, eu imaginei eu, com estes cabelos, no meu conversível, rodando alucinada pelas ruas de São Paulo. Como meus cabelos vão ficar ao vento desta forma, não é verdade? Mas eu me imaginava muito livre com aquele carro aos 18 anos de idade. Cheguei em casa, sentei à mesa com os meus pais e eis que fiz a pergunta fatídica para eles. Eu tenho uma poupança? Eu fico imaginando, hoje, o meu pai, naquela época, diante de mim, sabendo a resposta que viria a seguir. Vocês já devem imaginar qual foi. Não. Claro que não. Meus pais. Não, eu não tinha uma poupança. E, naquele momento, eu comecei a pensar. Se eu não tenho poupança, também não tinha mesada, e eu queria tanto comprar aquele carro que, no fim das contas, não significava só uma questão financeira, não era só uma questão de dinheiro. Aquele carro significava liberdade. Era, tipo, a concretização máxima do sucesso aos 18 anos. Eu ia ter um carro incrível. E, meu, como é que eu posso fazer isso? Tipo, esse carro era sonho de consumo naquela época, gente. Era o meu sonho de consumo, pelo menos. Era vermelho, era incrível. Só não era conversível. Falei, bom, eu tenho... Não tenho dinheiro. Já descobri logo de cara que poupança significava dinheiro. E, de vez em quando, eu ganhava R$ 2,00 para o lanche. Porque nem isso meu pai me dava. Era, de vez em quando, R$ 2,00. Falei, bom, R$ 2,00? Eu nunca pensei no dinheiro, assim, tipo, uma nota de R$ 2,00. Eu imaginava aqueles R$ 2,00 ou R$ 10,00 que fosse como um pedaço do meu carro. E aí, começou aquele dilema logo na infância. R$ 2,00 ou o risole gorduroso do Tião da cantina? Por sorte, eu pensava mais no meu carro. Porque se eu tivesse comido o gorduroso do Tião, talvez eu tivesse uma artéria entupida aos 31 anos de idade. Pra minha sorte, o carro falou mais alto na minha cabeça. E assim, eu me tornei o cofrinho de casa. De R$ 2,00 em R$ 2,00, etc. Muito cedo, eu comecei já a criar essa mentalidade de projeção. Fazia contas. Quanto que eu vou ter daqui a um ano, daqui a dois, etc. Porque, afinal de contas, eu percebi que tudo que eu mais tinha era tempo. E que o tempo relacionado ao dinheiro, ainda que para alguns parecesse pouco, ao longo do tempo, ele se tornaria uma fortuna. E aí, eu passava, finais de semana, depois quando eu já tava um pouco mais grandinha e tal, saídinha, conheci o que era jornal e o que eram os classificados. E aí, eu comecei a pensar qual era o carro que eu ia conseguir comprar se eu mantivesse aquela minha disciplina de guardar pouquinho em pouquinho dinheiro. E aí, eu descobri que eu poderia comprar um buggy, sim, eu ia ter o meu carro conversível. Eu falei, yes! Naquela época, meus cabelos já estavam um pouco mais lisos. Eu mesma aprendi sozinha a alisar o cabelo. Porque, afinal de contas, quando você vai ao cabeleireiro fazer escova, você gasta o que? Dinheiro. E, aliás, esse foi o primeiro grande investimento que eu consegui fazer. Convenci meu pai, eu não tinha o meu carro, mas eu convenci meu pai a comprar uma escova e um secador. E, desta forma, eu fiz lá um bem bolado com ele. Cada vez que eu fizer secador, você me dá 10 contos. Porque eu vou te economizar 30 reais no salão. Gente, aprendam isso, tá? OPM, Others People Money. Simples assim. Enfim, eu descobri que aquele meu não significou o meu carro. Porque, ao contrário de várias histórias que a pessoa começa a contar, eu fiz isso e aquilo e, no fim, você conseguiu? Não. Eu não tenho essa história triste para contar, porque aquele não significou o dinheiro suficiente para comprar o meu carro aos 18 anos de idade. Acontece que eu não precisei comprar o carro. Porque, como eu era uma menina, gente, porra, fala sério, genial, né? Pai, mãe, eu queria ter uma filha desse tipo, né? Guardava dinheiro e prestava dinheiro quando precisava e tal. Eu descobri, aos 18 anos, que minha madrinha tinha feito uma carta de crédito para mim, de um consórcio. Minha madrinha, por algum motivo que eu não sei até hoje, é viciada em consórcios. E ela fez um consórcio quando eu tinha, tipo, 10 anos e foi contemplada quando eu tinha 18. Aí é questão de sorte mesmo. Comprei meu carro, não tinha vidro elétrico, não tinha trava elétrica, não tinha limpador traseiro, não tinha desembastador traseiro, não tinha rádio, mas ele era o meu carro. Com o dinheiro que eu tinha guardado todo aquele tempo, eu fiz o meu primeiro investimento e nunca mais parei. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei como repórter, né? Trabalhei muito tempo em TV. Eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande para guardar o meu dinheiro e fazer as coisas que eram importantes para mim. Eu sempre tive objetivos muito claros para o futuro e nunca deixei de viver o presente. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a me sentir meio que um extraterrestre, sabe, gente? As pessoas olhavam para mim de um jeito estranho, tipo, o quê? Você comprou seu apartamento à vista, aos 24 anos, sem roubar? Sem pedir para o seu pai? Ah, tá. Como assim? E elas achavam que eu era muito esquisita, que tinha alguma coisa estranha naquela história. E eu comecei a me sentir uma estranha no ninho, tipo, tão sozinha quanto estou neste palco. E aquilo começou a me incomodar demais, porque eu pensava, gente, por quê, né? Por que as pessoas, mesmo sabendo que têm que gastar menos do que ganham, continuam cometendo esses erros absurdos e deixam de ter aquilo que é mais importante para ter coisas que não importam? Eu cheguei a essa conclusão quando eu contratei a minha faxineira, tinha lá os meus 24 anos, precisava de alguém para cuidar da casa. E um dia ela contou para mim, Natália, olha, está muito difícil pagar as contas. Eu falei, mas por quê? Acabei de comprar um tênis para minha filha, paguei 700 reais. Eu pagava 600 reais para ela. Eu falei, o que leva uma pessoa a gastar mais do que o próprio salário em um único item? Enfim, fui em busca das respostas e guess what? Eu descobri. Eu vou fazer 3, 2, 1. Quando eu falar 3, 2, 1, vocês falam... Tá? Todo mundo comigo? 3, 2, 1... Tá bom, muito bem. Foi o momento de catar-se, porque eu fui atrás dessas respostas na psicologia econômica. E tudo tem explicação dentro do nosso cérebro. Qual é essa explicação? Seguinte, o nosso cérebro gosta de tudo o que é imediato. O que é agora, o que me dá prazer agora. Eu amo isso. Eu gosto do que é simples, do que não me faz pensar muito e de preferência que aconteça hoje. E uma coisa que pega principalmente em relação ao dinheiro. Primeiro, o ser humano gosta de ter a ilusão de que está tudo bem. Olha lá o tsunami! Vem dali... Ah, quando chegar aqui vai ser só uma marolinha. Não vai acontecer nada. Vai ficar tudo bem. E aí o tsunami vem, te pega e você morre. É assim que acontece. Com a vida financeira é a mesma coisa. O que o ser humano não gosta? Ele não gosta de tomar decisões. Imagina! Um bombom agora, ou três no futuro, dá essa droga que é agora que... Esquece o futuro. O que é isso? A gente não gosta de pensar no longo prazo. Isso dá uma confusão tremenda no nosso cérebro. E a gente também não gosta de não ter e principalmente de não pertencer. Já ouviram falar naquela comportamento de manada, né? Que quando o boi vai atrás, todo mundo vai, não sei o quê. As pessoas gostam de ir todas para o mesmo caminho. Ainda que o destino seja o precipício. Por quê? Não sei. O cérebro explica. Freud explicava e tá tudo aí, tá tudo explicado. Beleza! Fui investigar a mente humana e tal, e descobri tudo isso. Hum, que ótimo! E o que eu faço com essas informações, na verdade? De que me adianta saber como é que funcionam os mecanismos cerebrais? Será que não tem como mudar isso? E aí eu fui atrás dessas outras respostas. E adivinhem? Eu descobri a fórmula secreta para a gente poder mudar a nossa chave. Tirar tudo aquilo que colocaram na nossa cabeça entre 0 e 12 anos de idade, que é quando a gente forma todas as nossas crenças, todas as nossas culturas relacionadas ao dinheiro. Vocês querem saber como que a gente muda tudo isso? Sim? Sim! Ah, que bom, gente! Pô, o que que é isso? Seguinte, essa é a chave do sucesso. O que que é, Natália? Ficar jogando o dardo o dia inteiro? Não, não é isso. Não é bem isso. Eu descobri que o que me fez tão diferente das pessoas que estavam próximas a mim foi a minha capacidade tão precoce de ter metas, de ter alvos, de ter objetivos claros. E mais do que isso, a minha força interna que todos nós temos, que eu chamo de força T. Isso aqui não é um T comum, tá, gente? Vocês podem ver um T grande, que significa um tesão. E tesão, quando eu digo tesão, não tem nada a ver com conotação sexual. Tesão é aquilo que te move, aquilo que te tira da cama, aquilo que te tira da procrastinação do dia a dia. Se você tiver metas, mas não tiver paixão por aquilo que você tá fazendo, se você não quiser aquilo com muita vontade, não adianta, não vai funcionar. E essa é a grande fórmula do sucesso. E tudo isso dá pra gente resolver num esqueminha muito simples como esse. Quando você tem metas, você sabe quais são os seus propósitos de vida. Quando você tem propósitos, os seus objetivos ficam mais claros. Você tem mais facilidade pra enxergar as suas prioridades, o que realmente é importante pra você. Quando você sabe o que realmente é importante pra você, você gasta menos tempo e menos dinheiro com aquilo que não é importante. Gente, é tão simples. Ah, que coisa, é tão fácil enriquecer, gente. O que que acontece? Quando você descobre isso e gasta menos tempo e menos dinheiro com o que não é importante, o que acontece? Sobra dinheiro. E se você souber investir, cuidar do seu dinheiro, você enriquece. É simples assim. Bom, dito tudo isso, passaram-se quase 20 anos desde o meu primeiro não, até que eu cheguei ao meu segundo grande não. Eu era repórter da rede Record, realizei meu grande sonho, porque eu tinha aquele objetivo de ser apresentadora e tal. E eu pensei, falei, poxa, as pessoas precisam saber disso. Tudo isso que eu descobri estudando de forma apaixonada, com muito tesão, eu preciso mudar a vida das pessoas. Cheguei para o meu chefe, lindo, maravilhoso. Meu chefe é o seguinte, nós vamos mudar a vida das pessoas, vamos usar esta caixa chamada televisão pra fazer isso. E vamos fazer um reality, onde eu, que sou muito boa em mudar a vida das pessoas, claro, ensino as pessoas a enriquecerem. Vou pegar pessoas desesperadas e endividadas e transformá-las em poupadoras em quatro semanas. Ele falou, uau, que incrível, bote isto no papel, Natália, que gênio que você é. Beleza, Natália foi lá, colocou tudo no papel, duas semanas se passaram, adivinha o que aconteceu? O meu segundo grande não da vida. Ele não era assim desse tamanho não, era um não deste tamanho, era um não muito grande. Porque não só ele falou, não, Natália, não vamos fazer, como não, Natália, você não vai fazer, outra pessoa vai fazer a sua ideia, porque ela é muito boa. E naquele momento, com aquele não diante de mim, e por isso a força do não, o não é revolucionário, eu falei, beleza, ótimo, vamos buscar o meu sim. Foi aí que eu criei o blog chamado Me Poupe, onde a ideia era usar o entretenimento e o humor pra transformar a vida das pessoas de uma forma que elas nem percebessem que estavam aprendendo. É tipo uma lavagem cerebral, não contem isso pra ninguém, tá? Esse blog começou a fazer um certo sucessinho, porque dentro de finanças é muito difícil você falar e quebrar esses paradigmas de uma forma simples. No ano passado, eu fiz um canal no YouTube, onde eu usava esses meus conhecimentos todos aliados a essa minha técnica incrível de falar com a câmera. e aí o canal começou a ter uma certa relevância. Em dezembro do ano passado, eu recebi uma proposta pra ser patrocinada por uma grande empresa e, enfim, eu pedi demissão da Rede Record pra poder realizar o meu sonho, que é transformar a vida das pessoas através do entretenimento financeiro. E é o que surgiu de tudo isso e deste não que eu gostaria de mostrar pra vocês agora. Hoje eu preparei três dicas básicas pra você poder viver e economizar. Você não precisa abrir mão da vida pra poder economizar. Esta é uma lenda de gente preguiçosa que não quer ter trabalho pra poder economizar e viver. A primeira coisa que você tem que fazer pra poder viver e economizar é saber o que é importante pra você. Pra mim o carro é importante, o futebol é importante, a cerveja é importante, os brother é importante. É tudo importante, já falhou. Tá de brincadeira. Falhou isso aí, me esquece. É esse tipo de coisa que eu tenho que ouvir. Então eu gostaria de deixar essa apresentação com uma pergunta pra que vocês pensassem, hoje mesmo, por qual não vocês vão viver hoje. Pensem a respeito. Obrigada. Tchau.